Gengar, Raikwaza e Lucario, três dos pokémons mais famosos do mundo, mas será também que eles são os mais usados? Descubra agora Firenze, qual será que é o pokémon mais usado do mundo? Yuri, na minha opinião, mano, eu acho que é ou Greninja ou Tiranita São dois pokémons realmente muito usados, mas segundo essa lista aqui, o pokémon mais usado do mundo é o Landorus Terian Com exatos 35% do time da galera tem Landorus, cara, isso é muita coisa, né? Tanto é que ele já apareceu ali, Firenze, você vai querer ele ou eu posso ficar? Mano, eu vou querer ele dessa vez, hein, velho Vocês estão vendo esse Firenze, né, galera? Ele já quer logo o pokémon mais usado do mundo Legal, nossa, o Firenze tá jogando várias e... Arremei essa distância Você viu, né, mano? Eu acho que você vai se dar muito mal com esse pokémon, mano Claro que não, porque o top 2 mais usados vai ser meu E de acordo com a nossa lista é o Zapdos, com 18% de usagem nos times Firenze, você tem ideia que o Landorus tem praticamente o dobro, quase o dobro Por um numerozinho ao dobro, Firenze Mas também o Zapdos tá numa posição muito alta E pra ser sincero, eu não sabia que o Zapdos era o segundo mais usado, mano Eu pensei em, sei lá, Hitran Eu tenho quase certeza que o Hitran vai estar nessa lista, hein, Firenze Porque ele é muito usado, cara Eu também acho, Yuri, o Zapdos tem uma história no seu canal, não tem, mano? Tem, mano Ele foi o último pokémon a ser capturado na minha série de Rumo ao Pokédex na primeira geração Então eu posso dizer que ele foi a chave de ouro pra eu completar a primeira geração Inclusive, Firenze, no primeiro vídeo que eu capturei o Zapdos, eu pedi uma meta de likes de mil likes Mas hoje a meta vai ser diferente, vai ser dois mil likes nesse vídeo, galera Então se você tá assistindo e quer ver mais vídeos aqui no canal, já deixa like que eu quero dois mil likes Você pediu like e eu quero pedir o terceiro pokémon Mano, e o terceiro pokémon é a Tapu Fini, bacana Eu duvido que alguém aqui nos comentários sabia que a Tapu Fini era tão usada Mas ela é, galera, ela é um dos melhores pokémons de todos Eu quero ver se ela é isso tudo mesmo, hein Olha só, Yuri, ela já apareceu Mano, ó, tá aqui, ó, tá aqui atrás da gente Qual que é o próximo pokémon agora, Yuri? Vamos ver qual é o quarto Bem que você fala do Hitran, ele aí em quarto lugar Exatamente, aí por uma diferença de poucos pontos aqui da Tapu Fini, ó Também é 17% Ainda bem que eu fiquei com o quarto lugar, Firenze Porque o Hitran é um pokémon, igual eu falei, mano Eu acho ele um pokémon muito bom E ele é lendário, agora o problema é encontrar, mano Onde que ele tá? Ele spawnou dentro da lava Ele fica debaixo da lava, é isso? Mano, eu acho, é, debaixo da lava, cara Esse é o pior dos problemas aqui Pelo mapinha, galera, ele tá bem aqui, mano O problema vai ser acertar, Firenze Ó, vou jogar uma aqui, ó Não, não, talvez ele não acerte, joga outra Ó, ele tá bem ali, galera Joga outra, outra E a última joga Ou, alguma delas pegou, Firenze, ó Tá aqui, Hitran nível 70 Oi, Yuri, você já reparou que todos eles são lendários, mano? Eu reparei E a galera fala, ah, lendário e pokémon normal é tudo a mesma coisa Nem tanto, galera Porque os pokémons lendários tem muito base stat Tem umas habilidades muito daoras E, pô, a prova disso é que os top 4 mais usados são todos lendários Pode comemorar, pessoal O primeiro pokémon no lendário da lista é o Ferrotorne Com 14% de usagem nos times aí Eu acho que você se deu um pouco mal Porque o Ferrotorne é um dos meus pokémons favoritos Então, já vou capturar ele aqui E ele, sim, entra naquele critério de pokémons que não são lendários e dão muito trabalho E esse é um dos pokémons mais tanques que eu conheço Mas ele não vai tankar meu próximo pokémon De acordo com a lista, o sexto pokémon mais usado é a Kartana Com 14% também Alguns décimos abaixo do Ferrotorne só Mas, cara, Kartana é uma outra bicha que dá muito trabalho, Firenze Você tá ferrado! A monstruosa já tá aqui na frente, Firenze E eu acho que você se deu uma outra Porque você tem dois lendários e um pokémon normal E eu tenho dois lendários e uma ultra beast Tá longe de ser qualquer uma, viu? Porque a Kartana é muito forte Mas não vai ser mais forte que o meu próximo pokémon Nossa, mano, é um Greninja Ash Não é um Greninja qualquer, galera É o Ash Greninja, cara Se a gente for levar isso aqui em consideração no Pixelmon Cara, ninguém usa isso, Firenze Sabe por quê? Porque ele é muito raro, mano É muito difícil você pegar um Ash Greninja Jogando, tipo, totalmente na raça, galera Eu já tô pescando aqui Só que, Yuri, eu acho que a gente vai ter que utilizar certos comandos aí, mano Exatamente, Firenze Pra pegar o Greninja normal pescando Até que é tranquilo Mas pegar o Ash, mano É 0.001% de chance de pegar o Ash Tipo, é muito raro, Firenze Tipo, impossível Então, você vai pegar um Greninja normal aqui E a gente vai ter que transformar ele no Ash por meios externos Vamos dizer assim Eu já pesquei aqui o Greninja normal, mano Então, vamos capturar ele aqui Aqui ele vai ser Greninja normal Mas na batalha, Firenze Ele vai ser um poderoso Ash Greninja Mas não vai ser mais poderoso com a minha Tapulele Que fica aqui abaixo do Greninja na oitava posição Com 12% de usagem Outra Tapu, né Já tivemos a Tapu Fini E agora temos a Tapulele Você gosta dela, Firenze? Ah, mano Eu acho que ela é a melhor Tapu de todas, mano Já tô procurando ela aqui na Jungle Opa, já apareceu, Firenze, ó Vamos procurar onde ela está O problema de procurar lendário na Jungle É isso aqui, cara Olha o tanto de árvore que tem, Firenze Já encontrou alguma coisa aí? Mano, nada, tá? A Tapulele é rosa Enquanto a Tapu Fini é azul, né, Firenze? Pois é, olha aí, mano Agora que a gente já pegou Nossas duas Tapus Vamos ver qual vai ser o próximo mais usado O Glascor vai ficar pra você, Firenze Ele é o nono Pokémon mais usado Com 12% Cara, esse aqui me surpreendeu Eu não sabia que ele era tão usado assim, não, tá? A posição dele tá muito alta Eu pensei que ninguém gostava de Glascor Glascor já tá aqui Então acho que é só capturar agora, né? Peraí que eu errei E eu tô reparando aqui, Yuri E eu tenho dois Pokémon que tem o mesmo tipo Exatamente Olandrus é voador e terra E Glascor é voador e terra Torce pra eu não pegar um Pokémon de ataque gelo Tá? Torce, tá, Firenze? Só isso O décimo Pokémon mais usado é o Corviknight Com somente 20 pontinhos de diferença Cara, olha 57, 37 Tá muito perto esses dois E eu também gosto muito do Corviknight O homem já tá aqui na frente, Firenze Corviknightzão da massa Mas ele é diferenciado, Firenze Sabe por quê? Por quê? Porque ele normalmente expona voando E esse tava na terra E sabe o que isso significa? Nada Nada Ah, ele me conhece, galera Firenze sim me conhece, mano Mas beleza O próximo Pokémon é um lendário É a Kyurem Nossa, mano Com também Mano, olha só Apulele 12 Gliscor 12 Corviknight 12 E agora Kyurem também 12 Mano, o número 12 Tá querendo ensinuar alguma coisa aqui, véi Ele tá ensinuando que eu vou vencer Tanto que a Kyurem já até apareceu Nossa, gente Pior que eu tô com medo dessa Kyurem Mas ó, Firenze Não pode fusão, hein Tem que ser Kyurem Kyurem, Kyurem Você já usou a Kyurem antes, Firenze? Cara, pior que não Mas ó, por incrível que pareça Eu fui pra direção certinha dela Nossa, é uma Kyurem pequenininha Mas ó, tamanho não é documento E eu espero que essa Kyurem não me mostre isso Firenze Você não vai acreditar qual é o Pokémon número 12 Cara, é o Garchomp Admita que você não sabia Viu, se você tava querendo tanto um Pokémon de gelo Pra dar X4 no meu Glide E eu vou te dar X4 Mano, o Firenze tem uma Kyurem de ataque de gelo E eu tenho um Pokémon que toma 4X pra gelo Com 11% de usagens O Garchomp é meu O Grande Tubarão Martelo tá aqui, Firenze E eu tô falando do Gabite que tá aqui atrás Posso capturar ele? É sério que você vai pegar isso? Mano, claro que não Eu não posso vacilar Então vamos pegar o Garchompzão mesmo Porque agora chegou a hora da batalha Vamos ver quais dos 12 Pokémons mais usados São os melhores Começou a batalha, Firenze E eu acho que você vai trocar exatamente Você botou um Gliscor E ele já me matou Caramba Tá, vamos colocar meu Ultra Beast Kartano Eu nem lembro quais eram as posições, pessoal Mas eu lembro que a Kartano tava bem colocada Tanto que já matou o Gliscor do Firenze E agora vem o Landorus Ixi, galera Landorus é um Pokémon muito forte Vamos ver se ele realmente vale seu top 1 Caramba, gente A minha Kartano levou o Landorus dele também Mas agora vem o Tanque de Guerra Ferrotorne A Kartano também vai te levar, cara Toma Petição pra Kartano ir lá pro topo da Smogon Porque ele também vai levar a Tapu Fini Quer ver? Não, não levou não A Tapu Fini dele me leva Mas a Kartano levou 2 ou 3, seu? 3? Foi 3 Nossa, mano Tá Boas, Zapdos Matamos a Tapu Fini dele também Isso aqui é um problema demais, véi Que o Rem dele conseguiu me levar Eu vou colocar aqui, Firezinho O meu Hitran Pode ser o Hitran, galera? Diretamente do Nether O Hitran consegue levar a Kyurem E o seu último Pokémon, o Greninja Nossa, mano É um Ash Greninja isso aí? É, um Ash Greninja, óbvio, né? Ele conseguiu se transformar E agora é muito perigoso Ele leva meu time todo Será que a Tapu Fini ele te leva com o Moonblast? É pra levar, hein? Você tá com o Psyterane Nossa, galera O Ate Shuriken dele não funciona E o Moonblast leva o Greninja, rapazinho No desafio dos Pokémons mais usados Eu acabei saindo com a vitória Eu acabei saindo com a vitória Eu acabei saindo com a vitória